E aí galera, vou tirar umas dúvidas de uns amigos aqui, que veio perguntar pra mim Fabinho, mas você faz o rasgo de chaveta na peça, que seria na prensa, que seria na fresa lá no teu torno Você consegue fazer? Faço, nem no caso tá aqui galera, só que aqui agora eu fiz diferente aqui ó A manobra aqui foi outra, foi outra que as vezes eu faço assim também, pra agilizar o serviço e adiantar Olha ali como é que ficou ó, tá vendo com a ponta, com a broca que eu usei, ela pegou de uma quina pra outra certinho ó Ela pegou na quina do rasgo da chaveta, na outra quina, aí eu peguei a ponta da furadeira, vim com a fresa com a furadeira aqui ó Primeiro eu passei uma mais fina, que seria essa daqui ó, passei uma mais fina, depois eu vi a medida certinho Aí peguei essa ponta de onze e meio aqui ó, aquele parafuso que tá lá, que eu tô colocando é um parafuso de onze e meio também Então aqui onze e meio, aqui onze e meio, e lá no pino onze e meio Mas deixa eu explicar pra vocês aqui uma coisa, que é muito interessante pra amigo que as vezes, as vezes não sabe fazer isso aqui Então como os amigos não sabem fazer, eu vou, eu vou explicar aqui do jeito que eu aprendi aqui Isso aqui foi o pai que me ensinou viu galera, uma vez eu vi ele fazendo essas preseparas, falei rapaz, você não tá estragando a ponta não Então galera, aqui ó, eu tiro uma pequena do cantinho vivo aqui, eu não sei se no vídeo eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês verem ó Mas tá vendo aqui ó, aqui ó, eu tiro uma pequena beiradinha aqui ó, aqui ó, tanto desse lado quanto desse outro lado Mas uma coisica pequena, por quê? Porque depois o meu furo vai entrar justo Na hora que eu bater esse pino aqui ó, na hora que eu bater esse pino ó, ó, repara pro seis e ó Ó, então ele vai, ele vai no lugar, ele vai ficar justo Então, deixa eu bater ele ali pro seis e, que depois eu corto ele do tamanho que eu preciso Aí sim eu, deixa eu ajeitar aqui o xeré bebel aqui Amor, vamos pôr aqui na morsa aqui, que não vai dar umas pancadinhas na morsa aqui Se eu ver que vai entrar muito apertado também, aí eu não, eu não bato não, eu tiro Tiro e arrumo, deixa ele um pouco mais forgado, que depois eu vou dar dois pinguinhos de corda também Pra, essa peça, olha só, na hora que ela sair, ela vai sair mais fácil Então aqui ó, onde que eu ponho o martelo? Tá lá fora, deixa eu ir lá pegar aí Não, vem aqui, é mais fácil Então aqui ó, ó Pronto, chegou onde eu precisava Qual é o mistério aqui agora? Mistério aqui ó, eu venho aqui agora, aqui do jeito que ela tá aqui ó Dou um pingo de sorda aqui e outro pinguinho de sorda aqui Se caso eu achar que não vai ficar do jeito que eu preciso Eu posso fazer também um furinho aqui ó, na onde que seria o pingo Fazer um furinho aqui e colocar um parafuso apertando Apertando aqui essa trave, então o que que acontece? Isso aqui não vai sair daqui só se o cara querer mesmo Mas aqui eu vou fazer diferente, eu vou cortar ela aqui E depois eu dou dois pinguinhos de sorda Eu não tenho ideia de tirar isso aqui Não tenho ideia de mudar isso aqui não A ideia que tem aqui é ficar aqui pro resto da vida Sempre só se, pra mim, tirá-la daqui só se ela quebrar Eu não tenho ideia de tirá-la daqui Então, se eu catar um óculos aqui Ah, mas que o óculos tá aqui ó Não é esse não, é esse daqui Esse daqui tá meio judiado Esse aqui tá mais novinho É mais gostoso de trabalhar Então Vem cá ó Eu pego um disco pequeno galera Por que que eu pego um disco pequeno? Tem disco novo, tá aqui ó Não sei se aí tá espendurando Mas aqui ó Tem disco novo ó Tá vendo? Então aqui eu geralmente Nesse tipo de serviço Também eu vou usar um disco grande Eu vou ter que ir muito assim com ela Então eu vou com o disco pequeno Que dá pra me trabalhar Eu acho que dá pra me trabalhar Vamos tentar Olha onde que eu vou bater um pingo de sorda Eu vou bater um pingo de sorda aqui ó Na cabeça dele aqui ó Aqui ó Então esse pingo de sorda Que eu vou bater na cabeça dele Um dia da manhã Se por uma casa eu resolver precisar tirar O pingo de sorda que eu vou bater Não vai atrapalhar nada A peça vai sair livre Deixa eu pegar o O xerebebel aqui E explicar pra vocês Como é que é a manobra Então aqui ó Eu dou um pingo de sorda aqui ó Ó Bato um pingo de sorda aqui ó Fechando aqui ó Tá vendo ó Aqui e aqui Eu vou ali na mig mesmo Dou dois pinguinhos de sorda aqui pronto Só pra esse pino não sair mais pra cá Na hora que eu precisar tirar A sorda não vai tá nem aqui E nem aqui E nem aqui em cima Se eu prensar ele vai sair Beleza? Então é tudo um jeito Do vocês olhar E nunca Nunca que Essa peça vai conseguir rodar Do jeito que tá aqui Beleza? Então aqui ela não vai conseguir rodar De maneira nenhuma Então deixa eu colocar aqui Dar uma paradinha pra mim Ligar ali a mig ali Pra vocês ver o trem trabalhando Vou dar dois pinguinhos de sorda ali ó Rapidão O negócio não pode demorar muito nada Então vambora lá Liga aqui o xeré bebel Liga aqui o xeré bebel também O gato é esse helicato Que eu vou ter que trocar esse helicato aqui Galera eu vou pôr a marca de sorda aqui Pra me dar esses dois pinguinhos Porque tem muitos dos amigos Que as vezes falam Ah Fabinho Mas você vai queimar a vista Do jeito que vocês fazem Galera não Cada sordador Sabe o Qualquer tipo de sordador Que veio eu fazendo Que é um sordador já profissional E veio eu fazendo Dando esses dois pinguinhos de sorda aqui Sabe do que eu tô falando E antes de eu pingar o pingo de sorda aqui Eu não consigo Eu fecho o olho Então dois pinguinhos de sorda Não tem problema nenhum Não vai conseguir atravessar Mas vamos colocar a máscara E vamos trabalhar com segurança Vocês que a gente é novo Não faz isso Usa a máscara Beleza? Eu tenho essa daqui Tenho essa daqui Mas eu gosto de usar mais Essa daqui Só que como aqui é dois pinguinhos Só rapidão E é uma coisa que não pode passar Se passar Não tem problema Depois eu tenho que tirar na Na lima Olha lá Acredito que ele Que ele deu uma pequena passadinha Acredito que deu Mas tá vendo? Aqui tá pronto O nosso serviço aqui já era Deixa eu explicar aqui pra vocês Agora como é que funciona a manobra Aí ó Tá vendo? Se qualquer coisa Passou um pouquinho pra cá E como passou um pouquinho pra cá também Um dia da manhã que eu for tirar É só pegar a pontinha do disquinho da lixadeira Com um disquinho pequeno Esse tipo de serviço aqui Tem que ser com um disquinho pequeno Mas olha aqui como é que ficou Ficou show de bola Ficou do jeitinho que nós queríamos Então aqui tá resolvido Deixa eu tirar essa máscara daqui Chega Já usei você Então aqui ó Eu acredito que não pegou não Acredito que não pegou Não onde que eu Que eu queria pegar Vamos lá pra nós ver no jeitinho Como é que ficou Que ali ó É do meu tratorzinho ali ó Que nós tá montando ali E essa peça tava com defeito Essa polia gastou E eu fiz essa bucha E tô colocando aqui Deixa eu tirar essas correias daqui As correias daqui também já tava quebrando Já fui buscar duas correias novas E eu vou fazer um esticador Pra ela aqui também Vamos colocar aqui Meio pro rumo Ver se vai dar certo Vamos ver se a sorda Não atrapalhou nada E aí galera ó A sorda não atrapalhou nada ó Não sei se tá pegando legal daí Então é isso aqui ó Ó Aqui tá beleza Agora é só acabar de acertar ela aqui no lugar Ver o alinhamento que ela vai precisar aqui ó E beleza pura E é isso aí ó Mais essa dica pra vocês aí ó Essa peça aqui galera Essa bucha aqui ó Essa bucha eu vou sordar ela aqui ó Essa bucha não vai Não vai ter chaveta Eu vou sordar ela aqui E vou sordar ela aqui também ó Tá vendo A única coisa que vai sair Vai ser só a polia mesmo A bucha vai ficar aqui permanente Que esses mancau aqui Desses rolamentos Ele sai tudo lá pra trás Ele não tem necessidade dele sair pra cá Beleza Então é isso aí Se você gostou Deixa aquele like Se você não é inscrito Se inscreve aí E beleza pura Aprendeu? Pega mais essa dica aí ó Isso aí pode ajudar muito dos amigos E se vocês não tem fresa Se vocês não tem fresa E quer fazer isso aqui ó Vocês podem fazer isso aqui Na lixadeirinha Depois vocês encaixam na polia Que nem por um exemplo Tá aqui E depois vocês só Passa Que aqui acontece Um é ferro normal O outro é ferro fundido O ferro fundido Que seria a polia E eu tô indo nessa Valeu!